Olha gente, quem é essa? É a Magali? É a Magali? É! Olha! Não! Cuidado Anel, segura o reto pra não cair. Olha gente, que gracinha! Segura aí Anel! Olha gente! Ai que linda, meu Deus do céu! Que gracinha! O que que é isso? Olha só uma salva. Cadê a minha saia? Essa é do reto. Mas o reto é macho, ele não usa saia. Olha que gracinha! Olha gente, mas não é bonita? Essa é a Magali? Eia gente, tá lamando minha mão. Oi, oi, oi. Oi, tá dando carinho pro papai, né meu filho? Oi, 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 oi. Gente, sabe, é meio que essa Magali é brava. Olha você, meio que essa Magali é brava, gente. Quer ver, ó? É brava, gente. Olha gente! É brava! Olha aí! Olha os três irmãozinho. Olha, tá de roupinha, vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Deixa pra ver a roupinha. Essa tem que ter saia. Põe na Lara, põe a óculos na Lara. A gente tá apertando nela. Vai ver como é que ela fica, Vitória? Põe o óculos na Lara. Ela tá apertando nela. Essa menina é charmosa. É charmosa. Olha pra cá, Lara. ? É genial! É genial! Você vai ficar no caso ali. Olha, gente! Não é bonita, gente? Oi! Cotinha! 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 Oi! Cotinha! Ah! Roubou o óculos! Esse óculos é meu, né? É meu, né? É minha, Magali, é minha, esse óculos. É meu cachorro! É meu cachorro! É meu cachorro! Manda um mensagem pra ela Manda um mensagem pra ela Mandou a mais Não, amor Manda o contato da sua irmã Que algodão doce Manda pro seu irmão ganhar dinheiro Deixa eu falar Oi, Lula Deixa eu te falar Márcia e aí Ai, que gracia, meu filho Vem cá, me dá ela Vem cá, Rex Ninguém tá querendo você, Rex Todo mundo tá querendo as meninas Quer dizer, vou mandar o seu contato pra moça Ela vai entrar em casa Cadê? 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 Ele parece com a mãe dele, gente Parece com a mãe dele As coisas eu nunca faço Mas Deus é maior Manda meu contato Dado pra ela Boa tarde Boa tarde Minhas menininhas lindas Quem é essa? Quem é essa? Essa é a Margarine Margarine Vamos fazer assim pra ver Vamos fazer assim pra ver Boa, amor, amor A carne? A carne chegou Enquanto isso a gente vai ver como é o pico de óculos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde